E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Rangel, sou professor de História e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Imperialismo. Bom, o nosso recorte de tempo aqui é 1875 a 1914, auge do Imperialismo na Europa e o ano de 1914, que marca o início da Primeira Guerra Mundial. O Imperialismo ocorre numa Europa fragmentada, uma Europa que, após as guerras napoleônicas, ocorre o Congresso de Viena, que é uma tentativa de restabelecimento dos privilégios da nobreza e do clero, uma tentativa de reafirmar o poder absolutista, que estava em decadência. Também há os liberais, que desejavam acabar com esses privilégios da nobreza e do clero, acabar com o absolutismo e ter uma maior participação na política e na economia. Havia também os anarquistas, que eram contrários ao capitalismo e qualquer outra forma de hierarquia que pudesse exercer domínio de uma pessoa sobre outra de maneira perene. Havia também o comunismo, que também era anticapitalista e desejava instalar uma ordem que fosse comandada e liderada pelos trabalhadores. Essa sociedade fragmentada e tensionada é a mesma sociedade na qual ocorre a expansão imperialista europeia. Mas o que é o imperialismo? De maneira sintética, o imperialismo se refere a roubo de terras. É uma pessoa ou um país que toma uma terra que não lhe pertence, que pertence a outras pessoas e que gera uma tremenda tragédia indescritível para aqueles que serão colonizados. O imperialismo não gera um lucro para toda a sociedade colonizadora, uma vez que o lucro do imperialismo é concentrado na alta burguesia. Então, embora a Europa concentrasse cerca de 70% da riqueza mundial produzida em 1875, essa riqueza não era distribuída sequer na Europa. Ela é concentrada na mão da alta burguesia. Então o imperialismo é a invasão de um território que pertence a um povo. É uma invasão de um Estado contra o outro e que deixa uma tragédia, uma miséria indescritível para o Estado invadido. O imperialismo vai se valer de várias estratégias, tanto para convencer os seus cidadãos a participarem dele, como para também justificar para a comunidade internacional. Uma dessas estratégias é o nacionalismo. O nacionalismo, no século XIX, é operado pela extrema direita conservadora, que se ressente das ampliações liberais que ocorreram pós-guerras napoleônicas e pós a primavera dos povos em 1848. Esse ressentimento faz com que esses grupos conservadores da França e na Itália tentem criar fronteiras mais rígidas para evitar a entrada de estrangeiros em seus países. Além disso, há uma versão significativa contra os liberais e também contra os socialistas. Nesse sentido, o nacionalismo é a capacidade emocional que uma pessoa tem de se identificar com a sua nação e poder ser mobilizado como brasileiro, francês, tcheco, boliviano. O nacionalismo é uma maneira de aglutinar pessoas. E por isso, o nacionalismo vai fornecer a mão de obra para os exércitos. Os exércitos que vão às guerras imperialistas, só é possível que ocorra dessa forma porque os operários, os trabalhadores, que nada ganham com o imperialismo, acreditam em estar defendendo a nação e a pátria, acreditam em estar fazendo parte de algo maior que finalmente vai dar sentido à vida deles e, portanto, eles vão lutar, morrer, matar, estuprar, exterminar, roubar o outro. O nacionalismo também determina que a nacionalidade não está restrita a uma parte do território. Mas onde tiver uma pessoa que se considera pertencente àquela nacionalidade, ali o Estado teria direito de intervir. Então, se, por exemplo, o inglês estivesse na África do Sul, o Estado inglês se sente no direito de intervir na África do Sul porque ali tem cidadãos ingleses. Bom, outra estratégia imperialista, que talvez seja uma das mais cruéis, é a missão civilizadora, também conhecida como o Fardo do Homem Branco. Essa missão civilizadora se valia das ideias do Darwinismo social. Alguns pensadores do século XIX pegavam as ideias que Darwin criou para explicar a natureza, a evolução e a seleção natural e aplicavam essas teorias às sociedades humanas. Tinha tudo para dar errado. Porque uma teoria que vai explicar a natureza não deveria ser aplicada à sociedade humana, que é cultural. Ela não é natural. Mas a ideia era justificar uma hierarquização entre raças e civilizações. A ideia era dizer que existia uma raça e uma civilização superior. Essa raça era a raça branca e essa civilização seria a dos países europeus. Além disso, acrescenta-se aí o gênero e acrescenta-se também a religião. Ou seja, eram homens, brancos, europeus e cristãos que fariam parte de um grupo superior e, sendo superiores, teriam direitos de conquistar aqueles que eram considerados, por eles próprios, os inferiores. Era uma legitimação da invasão. O que ocorre, então, é que esses povos entendem que eles têm uma superioridade moral contra os povos africanos, asiáticos, americanos e que essa superioridade moral conferia a eles o direito de governar o resto do mundo. Então, invadir um território e exterminar as pessoas não é nada mais nada menos que um direito. E essa ideia não está parada no tempo. Queria lembrar vocês que em 2012, o príncipe William e a princesa Kate, representando a rainha Elizabeth II da Inglaterra, foram visitar uma colônia inglesa na Polinésia. Nesta ocasião, eles foram carregados nos ombros, assentados em cadeiras pelos nativos da região, numa clara demonstração da superioridade do homem branco, europeu e cristão. Isso em 2012. Bom, a missão civilizatória tinha por objetivo algumas coisas bem específicas. Expandir a fé cristã, veja, não é só a católica, também a protestante, sobretudo a protestante. Dominar os mercados internos dos outros países, ou seja, transformar aquelas economias de não mercado em economias de mercado, porque só assim a burguesia capitalista poderia ganhar dinheiro, porque o povo dominado teria que assumir a ideologia, as premissas do povo capitalista, a fim de consumir como eles, comprar como eles, viver como eles. Dessa maneira, os países europeus poderiam fazer as suas vendas de maneira monopolizada para essas colônias. Além disso, havia como princípio a ideia de dominar o território para dominar os recursos naturais que faltavam na Europa e, portanto, abastecer a indústria europeia e, consequentemente, o modo de produção do capitalismo. Além da missão civilizadora, nós temos também o militarismo. O militarismo era a efetivação da conquista. Talvez sem ele a conquista não ocorresse. O militarismo, cuja mão de obra vem do nacionalismo, é o nacionalismo que fornece a mão de obra para o militarismo. O militarismo existe para resolver conflitos econômicos. Assim, quando os países entravam em disputas econômicas, eles se armavam até os dentes numa corrida armamentista, com a finalidade de tentar dissuadir o adversário de enfrentá-lo. Essa corrida armamentista é uma das causas da Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Os países se armaram até os dentes e que graça tem em se armar tanto se não usar esse armamento. Então, o militarismo surge como uma forma de resolver conflitos entre as nações, seja pela dissuasão ou seja pela própria guerra. Um Estado forte, então, será um Estado militarizado. As indústrias bélicas vão ganhar muito dinheiro com isso. A burguesia, dono da indústria bélica, vai ganhar muito dinheiro. E o militarismo, então, vai ser a maneira de garantir o monopólio. Sem o uso da força, você não garantiria o monopólio sobre os mercados e sobre as matérias-primas. Veja, o monopólio é bem contraditório com as ideias liberais defendidas pela burguesia, que apoia o imperialismo. Bom, além do militarismo, a gente também tem a religião. A religião é uma estratégia sutil. Por quê? O colonizador é camuflado em torno de uma figura bondosa que quer prestar um serviço ao colonizado. O missionário não é chamado de colonizador. O pastor, o padre, a freira, não são chamados de colonizadores. São chamados pelos nomes que eu acabei de citar. De maneira tal que a identidade colonizadora dele fica escondida. As intenções dele ficam escondidas. Quando um missionário leva a sua fé, ele não leva apenas a sua fé. Ele leva também a sua cultura. Porque a sua fé é produto da sua cultura. Ele vai interpretar a Bíblia, por exemplo, a partir da sua lente cultural. Dessa forma, ele vai alterar a cultura do outro. Dessa forma, ele vai alterar as crenças do outro. Dessa forma, ele vai se colocar em uma posição de superioridade em relação ao outro. E assim como o nacionalismo, a religião também é um item importante de aglutinação dos povos. Uma vez que eu converto o nativo ao cristianismo, ele não é mais meu inimigo e nem eu sou inimigo dele, porque somos todos cristãos. Logo, o colonizador passa de maneira despercebida. Há uma frase de um importante líder, de uma estrutura política complexa africana, que ele diz o seguinte. Quando eles chegaram, eles que são os europeus, nós tínhamos a terra e eles a Bíblia. Nós fechamos os olhos, fazendo uma alusão à oração, e quando nós abrimos, eles tinham a terra e nós a Bíblia. Ou seja, o processo mental completamente diferente e que vai gerar a enganação por parte do europeu. Bom, o imperialismo do século XIX ocorre, sobretudo, na África e na Ásia. Isso não quer dizer que não ocorra na América. Os Estados Unidos vão colonizar a América. Mas o colonialismo europeu vai se estender sobre a África e sobre a Ásia. Nesse sentido, o Otto von Bismarck, que era o chanceler da Alemanha e que no passado havia sido o general que conduziu a Alemanha numa guerra vitoriosa contra os franceses, ele vai propor a Conferência de Berlim, que ocorre em 1884 e 1885. A Conferência de Berlim é uma tentativa de frear as ações inglesas e francesas na África. Inglês e franceses eram duas potências marítimas que poderiam tomar territórios africanos quando bem entendessem. Então, a Alemanha faz uma proposta de que 15 países, 14 europeus, mais os Estados Unidos, que haviam comprado a Libéria, e a Libéria era um território para descartar os africanos que estavam nos Estados Unidos, melhor dizendo, os afro-americanos, pós-abolição. Então, os Estados Unidos incentivavam que a sua população negra voltasse para a África como se eles fossem africanos, como se eles pertencessem à Libéria. E de outros 14 países europeus, mais Estados Unidos, para discutir a tomada da África. Fazer uma divisão amigável entre os países europeus. Veja, os países europeus se sentiram no direito de dividir algo que não era deles. E não havia na mesa sequer um representante africano. Nessa reunião, ficou definida várias coisas, como, por exemplo, acabar com a escravidão. Embora a exploração da mão de obra africana fosse muito bruta, muito brutal, assassinava-se, matava-se, estuprava-se. Talvez, a grande diferença era que havia alguma remuneração e você não podia vender o trabalhador como mercadoria. Talvez essa fosse a única diferença. Também decidia sobre navegação nos rios, sobre passagem nos territórios, mas, principalmente, decidia como ocupar. Uma nação que desejava ocupar um território, deveria comunicar as demais e entrar em acordo. Feito o acordo, paga as indenizações, dividido o território, aí a negociação pode ser muito ampla. Deveria, então, ocorrer a ocupação efetiva do território. Caso a ocupação não ocorresse, outro país poderia tomar aquele território. Bom, eu disse que era uma tentativa de refriar ingleses e franceses, uma tentativa bem pensada, mas não vai funcionar muito bem. Como, por exemplo, na Guerra dos Bóres. Os Bóres eram os nativos africanos e holandeses na África do Sul. Os holandeses tomam a África do Sul, estabelece uma elite colonial, nativa, como sempre ocorre, e vão explorar aquela região. Entretanto, vai ser descoberta grandes jazidas de ouro na África do Sul, o que atrai o interesse inglês. Mas seria contraproducente a Inglaterra dominar esses territórios dos holandeses. Isso chamaria uma atenção na Europa para ela. Então a Inglaterra vai insuflar os Bóres, os nativos, a expulsar os holandeses. É isso mesmo. Eles vão fazer uma revolta, proclamam a independência em duas repúblicas, Transvaal e Orange, e vão ficar receiosos agora de uma tentativa de domínio inglês. Para isso, eles vão fazer acordos com a iniciativa privada alemã para construir linhas férreas, para fazer a exploração do ouro, empresas de engenharia, empresas de transporte de maneira geral, de infraestrutura, de urbanização, de gestão. A ideia era que a presença alemã na África do Sul e do capital alemão na África do Sul fizesse com que os ingleses recuassem, porque se eles interferissem, estariam interferindo também nos interesses alemães. Mas a Inglaterra não está nem aí. E daí, os colonos ingleses que estavam na África do Sul vão tentar tomar o poder dos nativos, dos Bóres. Só que vai ser uma tentativa muito fracassada, mal sucedida. O Estado inglês não apoia essa tentativa, mas ele sabia que essa tentativa ocorreria. E a tentativa dando errado ou certo, o Estado inglês saía ganhando. Se desse certo, a África do Sul passaria a ser uma colônia inglesa. Se desse errado, a Inglaterra poderia intervir, alegando proteger os seus cidadãos. Olha o nacionalismo aí valendo. Então, os Bóres, tanto em Transvaal e Orange, vão julgar os ingleses que participaram desses tentativos de golpe e eles serão condenados e punidos severamente. A Inglaterra vai alegar que a punição é exagerada, é desproporcional. E aí, o Estado inglês intervém invadindo a África do Sul, tomando o território para si e obrigando os alemães a deixar o território. Sim, os alemães terão que recuar. Eles não têm a menor condição de enfrentar o exército inglês na África do Sul. E o Kaiser da Alemanha, Guilherme II, nutria um desejo muito grande de fazer, quem sabe, uma aliança com a Inglaterra. Então, era importante ele recuar para não acabar com essa possibilidade de aliança, mas também porque ele não tinha condições de enfrentar. É claro que o Kaiser vai enfrentar uma grande pressão da sua iniciativa privada alemã que perdeu uma fortuna. Foram indenizados, é verdade. Mas se tivessem ficado no território, teriam ganho muito mais. Bom, avançando então um pouquinho, a gente vai conhecer também aqui a crise do Marrocos em 1905. A crise do Marrocos é uma crise na qual a França reivindica para si o território do Marrocos como um apoio inglês. A essa altura, França e Inglaterra assinaram, em 1904, uma entente cordiale, um entendimento cordial, um tratado de apoio mútuo. Quando eles assinam esse tratado, a Inglaterra tem um alvo muito específico. A Inglaterra não está interessada na França. A Inglaterra está interessada na Rússia. Como assim? É porque a Rússia já era aliada da França desde 1870, 880. E a Rússia era a grande concorrente imperialista da Inglaterra. Eram as duas maiores potências. E uma guerra entre elas não interessava nenhuma das duas. Por isso que a Inglaterra busca uma aliança que possa conectá-la à Rússia a fim de evitar um eventual conflito entre essas duas potências. Já que elas disputavam as mesmas áreas asiáticas, dentre elas uma área denominada Heartland, Coração da Terra, que era uma área rica em recursos naturais, dentre eles petróleo, que é a grande matriz energética do século XIX em diante. Voltando ao Marrocos, a França fez uma aliança com a Inglaterra e reivindica o Marrocos para si. Só que a Inglaterra ainda não havia fechado um acordo com a Rússia. A França não havia intermediado esse acordo, já que a França é o ponto comum entre a Inglaterra e entre a Rússia. Então a Inglaterra fica um pouco receosa de apoiar a França. A Alemanha bate o pé, porque a Alemanha também tinha presença no Marrocos, e não aceita deixar o Marrocos para a França. A França percebe então que ela só teria o Marrocos quando ela finalmente fizesse a intermediação entre Rússia e Inglaterra. E a França percebe que é aí que reside o poder dela. Uma mediadora entre as duas maiores potências. Enquanto ela tivesse papel de mediação, ela conseguiria exercer influência em ambos os lados. E isso era interessante para a França também. Então, em 1907, dois anos depois da primeira reivindicação francesa no Marrocos, é assinada a Triplicentente Cordiale, que é um entendimento cordial entre França, Inglaterra e Rússia. Os três maiores impérios, as três maiores potências. Essa aliança não é porque elas morrem de amores umas pelas outras. Essa aliança é porque elas querem evitar um conflito entre elas. Porque elas são aquelas que têm mais territórios e, portanto, os interesses acabam entrando em conflito. Esse era o rolê. Em 1911, a França vai reivindicar novamente o Marrocos. Só que agora, a França tem o apoio tanto da Rússia quanto da Inglaterra e a França cumpriu a sua promessa no acordo que era conectar Inglaterra e Rússia. Quando a França reivindica o Marrocos, a Alemanha diz novamente que não. A França bate o pé, a Inglaterra bate o pé e a Alemanha vai para o blefe. A Alemanha ameaça uma guerra. O mundo ficou com medo da Primeira Guerra Mundial começar em 1911. Mas isso não ocorreu, porque os alemães, percebendo que franceses e ingleses não recuariam, os alemães recuaram pela segunda vez. Pegou muito mal para os alemães isso. Então, com esse recuo alemão, a França e a Inglaterra basicamente dividem a África entre elas. São territórios contínuos no norte da África para a França. Era importante essa continuidade para fazer a interligação, que é uma outra característica do século XIX. A linha férrea, o telégrafo, nesses países e impérios de dimensões continentais, eram essenciais para que houvesse interligação, comunicação, comércio. Então, a Inglaterra faz a mesma coisa. Ela domina territórios contínuos, com o desejo de fazer a interligação entre esses territórios todos. A África ficou repartida, não foi respeitada as etnias, a cultura, os povos. Pelo contrário, uniram-se povos rivais entre si. Perde-se muito da cultura africana nesse contexto. Apenas dois países africanos conseguiram manter sua dependência. A Libéria, comprada pelos Estados Unidos, e a Etiópia. A Etiópia resistiu bravamente às sucessivas tentativas de invasão europeias. E repeliu todas elas, militarmente. Não pensem que os europeus conquistaram os territórios africanos porque eles eram superiores militarmente. Não é verdade. O que acontecia eram repetidos ataques, sucessivos ataques aos povos africanos, de maneira que esgotava a capacidade deles de resistência. Atacavam franceses, não davam certo. Atacavam ingleses, não dava certo. Atacavam alemães, não dava certo. Atacavam belgas, conquistavam. Era mais ou menos assim. Era repetidas vezes, insistentemente, até você enfraquecer o seu adversário. Tá? O imperialismo não vai ocorrer somente na África. Tem também o imperialismo na Ásia. O imperialismo na Ásia, ele é atravessado pela lente do orientalismo. O que é o orientalismo? O orientalismo é um sistema de pensamentos etnocêntrico que vai avaliar a cultura oriental por meio dos valores ocidentais. O orientalismo é a maneira como o ocidente vai ver o oriente. É uma maneira equivocada, preconceituosa, racista, etnocêntrica e cheia de preconceitos, porque os europeus vão entender, então, que o oriente era incapaz de definir a si mesmo. Os europeus vão criar uma série de dogmas, de verdades inquestionáveis sobre os povos orientais. E uma delas é essa que eu acabei de dizer, que os orientais são incapazes de compreender a si mesmos e que, por isso, os europeus deveriam compreendê-los, estudá-los e produzir conhecimento sobre eles. Havia uma crença também que os orientais eram incapazes de mudar. Eram muito apegados às tradições e viviam quase que parados no tempo, como se não houvesse evolução, modernização nos países orientais. E acredita também que esse oriente é incapaz de grandes realizações. A última, o último dogma, é o dogma que o oriente deve ser temido. É o Jijis Khan, é o exército chinês, são os homens que vão lutar no Oriente Médio para a defesa das suas terras, que nós vamos chamá-los todos de homens bombas. Enfim, o oriente deve ser temido. Nós devemos ter medo dele porque ele é brutal, ele é animalesco. É uma desumanização do homem, da mulher, das pessoas do Oriente. Esse orientalismo é o que vai permear, por exemplo, a conquista da Índia. A Índia era um território vizinho ao que eu acabei de dizer, que era o Heartland, o coração da terra. Que era um território móvel, não era sempre definido com as mesmas fronteiras, e era um território com muito petróleo. A Arreglaterra, ao invadir a Índia, ela, lá no século XIX, vai começar a pensar nessa proximidade da Índia com o Heartland. Para invadir a Índia, os ingleses vão utilizar de uma estratégia, que é a seguinte, a Companhia das Índias Orientais Britânicas vão fazer comércio com os príncipes idianos. Só que lembre, a Índia não era capitalista, a Índia não era uma economia de mercado. A Companhia das Índias Orientais, sim. Então a Companhia das Índias Orientais sabia uma regra do jogo. Os indianos, não. E quando os indianos se perceberam, eles já estavam com a economia dominada. Não tinha como mais sair do domínio da Companhia das Índias Orientais. É aí, então, que os hindus e os muçulmanos, rivais seculares entre si, se unem para poder enfrentar os ingleses. E se unem também aos príncipes. Esses mesmos que permitiram a entrada da Companhia das Índias Britânicas. Ocorre, então, a Guerra dos Cipários, para poder expulsar a Companhia das Índias. Mas quando ocorre a expulsão da Companhia das Índias, o Estado Inglês intervém para proteger os seus negócios. E aí, os indianos não resistem à ofensiva inglesa. São derrotados e a Índia vai ser incorporada ao Império Britânico. A Rainha Vitória vai ser declarada Imperatriz da Índia. Mas todo o processo de colonização tem resistência. Assim como houve resistência na África, há resistência também na Índia. E aqui eu vou trazer para vocês a ideia da resistência de Gandhi. Mahatma Gandhi, ele era um indiano de uma família rica que vai estudar na Inglaterra. Ele era um homem culto. Aí ele vai visitar a África do Sul inglesa e lá ele vê o Apartheid. E ele se toca que isso acontecia também na Índia. E ele se toca que ele era um homem colonizado que contribuía com o colonizador. Volta então para a Índia, literalmente se despe da cultura e das roupas, da comida, da língua inglesa. Assume a cultura indiana, as vestimentas indianas. Falava propositalmente o sotaque inglês indiano, de propósito, quando ele tinha que falar o inglês. Mas preferia sempre usar a língua indiana. E ele vai pregar a desobediência civil. Ou seja, o povo indiano não tem que obedecer o invasor. Porque ele é um invasor. Isso vai levar ao caos. Sobretudo, durante um evento conhecido como a Marcha do Sal, em que Gandhi sai do interior do continente e marcha até o litoral. Porque o Estado inglês na Índia queria cobrar imposto do sal consumido. E o sal era algo produzido pelo mar. Então os indianos não haviam sentido do Estado cobrar imposto por uma coisa que era natural. Ao fazer essa marcha, Gandhi vai arrastar uma multidão de mais ou menos 400 mil pessoas até o litoral. Por onde ele passava, as pessoas seguiam ele. E simbolicamente, ele pega um punhado de água do mar, coloca no recipiente, deixa a água evaporar, pega o sal que fica e pergunta à população. É por isso que o Estado inglês quer me cobrar imposto? Ações como esta do Gandhi levavam a sérias agitações sociais. O Lord Wimbledon, responsável pela colonização inglesa na Índia, fazia várias prisões do Gandhi, mas não adiantava, porque o Gandhi já não era mais uma pessoa, ele era uma ideia. E ideias não podem ser prendidas. Então, o movimento se disseminava muito rapidamente. E essa maneira pacífica, ele não usou de violência, o movimento não usou de violência, embora houvesse outros movimentos violentos na Índia, contra a Inglaterra, mas o movimento de Gandhi não usa de violência, esse movimento pacífico vai conseguir a independência da Índia. Acreditem. Bom, além da Índia, os ingleses também vão dominar a China. A China era disputada pela Inglaterra, pela França, pelos alemães, pelos russos, que é vizinho da China, pelos japoneses. A grande disputa ali transcorria entre Inglaterra e Rússia, Inglaterra e França. O que ocorre? Os ingleses tentaram entrar na China como entraram na Índia, levando às vantagens comerciais de uma economia de mercado, vantagens que não existiam, e quando os chineses percebessem, eles já estavam dominados pelo comércio e pela economia inglesa. Só que os chineses não achavam graça nenhuma nos produtos ingleses. Achavam produtos rudes, mal fabricados, todos iguais, porque eram industriais, ou seja, não tinha subjetividade no produto, não tinha nada que diferenciasse um produto do outro, e os chineses também não gostavam nem um pouco da educação dos ingleses, dos europeus. Era um povo que chegava na terra que não era deles e queria se mostrar como superior. Então, olha, você é muito mal educado, não quero você aqui, não quero seus produtos aqui, não quero sua religião aqui. Os missionários cristãos eram rejeitados na China. Então, os ingleses descobriram um produto que pudesse ser vendido na China, drogas, o ópio, que era produzido através da papola que era plantada na Índia. O ópio vendido na China vicia uma boa parte da população e vira uma questão de saúde pública. O Estado chinês, então, proíbe a venda do ópio, mas a Companhia das Índias continua vendendo como se não fosse nada. Lembre-se que a Companhia das Índias orientais britânicas, é inglesa, tá? E continua vendendo, escondido, fazendo contrabando. Então, o Estado chinês faz uma apreensão de uma carga e joga essa carga ao mar. A Companhia das Índias reivindica uma indenização pelo prejuízo sofrido, veja bem, o traficante exigindo uma indenização pela droga apreendida. Exige uma indenização, o Estado chinês, obviamente, não vai pagar essa indenização, e isso aciona, então, o Estado inglês para proteger uma empresa inglesa que estava sendo desrespeitada em seus direitos de comércio em outro país. Ocorre, então, a Primeira Guerra do Ópio. Vencida pelos ingleses, os chineses são obrigados a assinar o Tratado de Nanquim em 1842. Esse tratado abre cinco portos chineses ao livre comércio inglês e determina também que o ópio poderia ser vendido livremente nesses cinco portos. É claro que o ópio não fica só nesses cinco portos, ele vai se expandir, ele vai espalhar. Os comerciantes chineses, sendo prejudicados pela entrada das mercadorias inglesas, pela entrada do ópio, se organizam numa revolta que ficou conhecida como revolta dos boxers. E o Estado chinês apoiou a revolta. É isso mesmo, não foi o contrário. O Estado está apoiando os comerciantes, para você ver como que o Estado chinês não era um Estado muito forte. A China era bem fragmentada, ela não era esse país territorial que você está pensando que ele era hoje, não. Era um país bem frágil. Então, ocorre essa revolta, os ingleses se unem aos franceses, não porque a Inglaterra precisasse do apoio francês. E não pense que eles eram aliados, não, a aliança é só em 1904, nós estamos aqui em 1860. Fechou? Os ingleses se unem aos franceses para que o domínio inglês ao se ampliar na China não trouxesse insatisfação das demais nações que também estavam interessadas na China. Os ingleses estavam querendo contemporizar ali com os outros. Mas ingleses e franceses vão vencer os chineses mais uma vez, e vai ser assinado o Tratado de Tienti sim em 1858. Esse tratado determina que deveriam ser abertos mais dez portos ao comércio europeu, europeu porque agora é inglês e francês, que nesse total de 15 portos seria também comercializado o ópio livremente e que agora os chineses tinham também que aceitar a presença dos missionários cristãos na China. Essas disputas na Ásia vão levar a tensões entre Inglaterra e Rússia, já que ao estar na China e na Índia, a Inglaterra ficava vizinha do Heartland, que é esse território que eu te falei, rico em petróleo que interessava todo mundo. A Rússia já era vizinha geográfica naturalmente do Heartland. Então havia tensões entre os dois países. Entendeu por que a Inglaterra queria fazer aliança com a Rússia lá em 1907? Aqui nós estamos em 1860, não se esqueça. Como essa tensão era muito grande, foram criados os estados tampões, estados que mantêm a sua independência por causa do desejo de nações imperialistas. Essas nações imperialistas sentam numa mesa e acordam que aquele território não será ocupado nem por uma nem por outra. Somente por isso esse estado mantém então a sua independência. Um estado tampão, um estado que separa duas grandes potências para que não houvesse conflito entre elas. É assim com o caso do Afeganistão entre a Inglaterra na Índia e a Rússia e assim também com o caso da Tailândia. Entre a Inglaterra na China e a França na Península da Indochina. Tá legal? Bom, e aqui na América? Aqui na América tudo dominado pelo tio Sam. A doutrina Moro de 1823 determinava que era América para os americanos, correto? Então, essa ideia de que os americanos seriam protetores das Américas é necessário a gente entender que não é proteção. A palavra proteção é um eufemismo para domínio. É uma maneira de camuflar a real intenção. Dessa forma, os Estados Unidos mantém os europeus fora da América para que ele pudesse exercer o domínio imperialista, seja direto ou indireto sobre a América. A prática do imperialismo estadunidense vai ficar muito clara com a política do Big Stick. O que é isso? Theodore Roosevelt, não confundir com Delano Franklin Roosevelt, que é da Segunda Guerra, tá? Theodore Roosevelt era o presidente dos Estados Unidos e era um homem muito autoritário, tacanho, burro a uma porta. E ele vai adotar com os povos americanos a diplomacia da agressão, da violência, do autoritarismo. Dessa forma, os seus opositores no Congresso vão dizer que ele utiliza de uma diplomacia do porrete, que é a diplomacia do Big Stick. Mas com os povos europeus, veja bem, o Roosevelt utilizaria a diplomacia do papel mesmo. Negociaria os acordos, os interesses dos países europeus que estavam perdendo alguma coisa aqui na América por causa da intervenção americana. Como, por exemplo, o caso de Cuba. Cuba pertencia à Espanha, os Estados Unidos apoiam a independência de Cuba, entram em guerra contra a Espanha, são as guerras hispano-americanas, a Espanha vai ser derrotada, gera um país, um império convalescente, em decadência, e Cuba vira um estado fantoche dos Estados Unidos. Havia independência, havia presidente, havia parlamento, havia congresso, mas mais de 50% da ilha pertencia à iniciativa privada americana. Na Constituição Cubana, tinha emendas escritas por senadores americanos, como, por exemplo, a emenda Platt, escrita pelo senador americano, Platt, que determina que os Estados Unidos poderiam intervir militarmente em Cuba caso os interesses americanos fossem ameaçados. Não é à toa que Cuba vai viver a Revolução Cubana, lá dos idos de 1960, com Fidel Castro, Che Guevara e companhia. Além disso, outros lugares, o Panamá, que pertencia à Colômbia, e que os Estados Unidos vão incentivar a independência do Panamá para que os Estados Unidos comprassem dos franceses a construção do canal do Panamá, que os Estados Unidos vão administrar até 1990, só vai devolver para o Panamá esse canal em 1990. o caso das Honduras, que a gente vai chamar de Banana Republic, porque as empresas americanas vão produzir frutas tropicais nos territórios americanos, como Cuba, como as Honduras, como Nicarágua, para vender no norte global, porque as frutas tropicais não davam o ano todo lá. Então, você tinha ali grandes latifúndios monocultores, como, por exemplo, a Hondura produzia bananas. E aí vai ser chamado de República de Banana porque o governo que estava lá não mandava. Quem mandava eram as empresas privadas estadunidenses. eram verdadeiros impérios privados. Havia resistência, como houve na Índia, como houve na Ásia. O caso do zapatismo no México, o caso dos sandinistas na Nicarágua e várias outras revoluções que ocorreram para tentar se livrar desse domínio estadunidense. Mas se teve imperialismo na América, se teve imperialismo na Ásia, se teve imperialismo na África, também teve na Europa. Sim, são 53 países e nós estamos falando aqui de seis países imperialistas que dominam tudo. E o imperialismo na Europa é o que vai redundar na Primeira Guerra Mundial. Então, veja bem, você tem a Península Balcânica que era dominada na sua maioria pelos turcos-otomanos. O Império Turco-Otomano, poderoso, no passado, estava aqui agora em decadência, no século XIX. Também haviam territórios da Península Balcânica que eram dominados pela Áustria-Hungria, como, por exemplo, a Bósnia-Ezergovina. E os outros demais povos balcânicos desejavam a liberdade dos domínios que eles sofriam há muito tempo. Desejavam expulsar turcos-otomanos, desejavam expulsar austríacos. E ainda, para completar a cereja do bolo, haviam os russos que se declaravam protetores dos povos eslavos e queriam formar uma grande nação eslava sobre a autoridade russa. E os povos balcânicos, na sua maioria, são povos eslavos. E você já entendeu que a proteção não é para proteger. A proteção era para conquistar. A proteção é o eufemismo. Então, essa situação caótica nos Balcãs, uma situação de disputas constantes, vai ter uma fagulha inicial, que é a seguinte, Itália. É. Itália era aliada de Áustria-Hungria e aliada de Alemanha. E, de acordo com os preceitos da Conferência de Berlim, não deveria se avisar aos demais países quando quisesse conquistar um território. E a Itália vai avisar, sobretudo, dos seus aliados, que ela queria conquistar a Líbia, que era um território africano dominado pelos turcos otomanos. É, o norte-africano já pertenceu aos muçulmanos durante muito tempo. A Líbia está lá no norte e os italianos querem aproveitar que o Império Turco-Otomano está em decadência e tomar o território para si. A Alemanha e a Áustria pedem para que a aliada não faça isso, porque isso geraria impactos nos Balcãs. Mas a Itália ignora as advertências e toma a Líbia. Quando a Itália toma a Líbia, os povos balcânicos dominados pelos turcos otomanos utilizarão o seguinte argumento. Bom, se os italianos podem expulsar os turcos otomanos da África, por que que nós não podemos expulsar os turcos otomanos do nosso território? A Itália abriu um precedente perigoso. Vai ser formada então nos Balcãs a Liga Balcânica. É uma liga formada por Sérvia, Montenegro, Grécia e Bulgária. Quatro países. Esses quatro países se unem para expulsar os turcos otomanos e fazem em 1911 a Primeira Guerra Balcânica. Expulsam os turcos otomanos e em 1912 fazem a Segunda Guerra Balcânica. A Liga briga entre si. Sérvia, Montenegro, Bulgária, Grécia brigam entre si para determinar quem ocuparia quais faixas de território. Todos os países saíram ganhando muito, aumentaram muito o seu território. Mas eu diria que a Sérvia foi aquela que mais saiu ganhando. O território dela aumentou muito e ela ganhou uma saída para o mar, coisa que ela não tinha. E havia um pensamento no século XIX que era o pensamento navalista que determinava que as grandes potências territoriais eram aqueles países que tinham as grandes marinhas de guerra. Então, a ideia de que isso é uma potência era ter saída para o mar e a Sérvia acabou de ganhar uma saída para o mar. Perigosíssimo. Perigosíssimo para os austros-húngaros. Por quê? Porque os austros-húngaros dominavam a Bósnia e Zergovina e a Bósnia e Zergovina era um território reivindicado pela Sérvia porque de fato pertenceu à Sérvia no passado. Então, os sérvios nutriam um nacionalismo de ódio aos austríacos. Vamos formar um império sérvio a partir da degeneração do império austríaco. Então, a Áustria ficou olhando para a situação porque a Sérvia cresceu. Cresceu de potência. E a Sérvia era protegida na Rússia, povo eslavo. Lembra-se disso? Mas também não era interessante para a Rússia a Sérvia crescer tanto. Qual o motivo? A Rússia queria dominar os povos eslavos. Se a Sérvia se tornasse muito poderosa, como que a Rússia domina a Sérvia? Então, Áustria, Hungria e Rússia se unem para diplomaticamente reconhecerem o direito do povo albanês formar o seu próprio Estado. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque ao formar o Estado albanês, a Sérvia perde a sua saída para o mar. A Albânia ocupava exatamente um território que a Sérvia acabara de conquistar e quando a Albânia forma o seu Estado, a Sérvia perde esse território. E ao perder esse território, ela não tem mais um território banhado pelo mar. Perdeu. Isso era um aviso para a Sérvia. Sérvia não deu o próximo passo. Qual que era o próximo passo? Tomar a Bósnia em Zerdovina da Áustria-Hungria. Eram os russos dizendo que não apoiariam os sérvios e eram os austríacos marcando o território. E nessa marcação de território, em 1914, mais precisamente no dia 28 de julho, os austríacos enviam um representante da família real, o arquiduque Francisco Ferdinando e a sua esposa Sofia, para visitarem a Bósnia. num grande evento, numa grande parada militar. Era uma demonstração de poder e era simbólico. Era para dizer o território pertence a gente. Era para marcar com a Sérvia. E aí, o arquiduque vai visitar esse território. Embora a Sérvia soubesse que ela não podia enfrentar a Áustria sem o apoio russo, embora o Estado do Sérvio entendesse que não era hora de começar uma guerra com a Áustria-Hungria, as nacionalidades e os nacionalistas sérvios não pensavam assim. O que vai acontecer? Várias organizações nacionalistas entendem que era a hora da Sérvia enfrentar a Áustria, que este era o momento. E uma dessas organizações, chamada de Mão Negra, vai arquitetar o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Numa história trágico-cômica. Trágico-cômica porque quando o arquiduque chega para visitar a Bósnia, na cidade de Sarajevo, organiza-se uma grande parada militar com vários carros, uma demonstração de poder mesmo. Era um dia bonito, céu ensolarado, abrem-se as capotas. E quando o carro passou em frente, os carros passaram em frente ao primeiro terrorista, um terrorista saca a sua bomba, joga no carro do arquiduque, mas a bomba pega na capota, faz um efeito mola e cai no carro de trás. Explode no carro de trás. Não mata ninguém, mas fere o motorista que era um capitão do exército austro-húngaro. Esse motorista é levado para um hospital e o arquiduque, depois de alguns eventos, vai visitá-lo no hospital. Depois do hospital, o arquiduque deveria voltar para um hotel todo protegido. Mas não avisaram isso aos motoristas, demais motoristas do comboio de carros. Dessa forma, o primeiro motorista retoma o passeio pela cidade pinhada de terroristas. Passaram em frente ao segundo terrorista, que apertado na multidão não consegue sacar a sua arma para matar o arquiduque. Passaram em frente a um terceiro terrorista, que tinha um policial parado em pé do lado dele na hora que o carro passa e ele prefere não agir. Passaram em frente a um quarto terrorista, que estava pronto para agir, mas quando viu a princesa Sofia, a duquesa Sofia, ele ficou com pena e não fez nada. Passaram então em frente a um quinto terrorista, que já não estava mais no local porque perdeu a paciência com a demora e foi embora para casa. Foi quando o motorista do comboio, aquele primeiro carro, percebeu que tinha feito algo errado e era melhor voltar para o hotel. Ele literalmente para o carro e começa a manobrar o carro para fazer uma volta. Nesse momento que ele para, todos os carros diminuem a velocidade e o carro do arquiduque parou literalmente em frente ao café onde tinha um nacionalista da mão negra chamado Gravilo Príncipe. Ele não era um príncipe, tá gente? O nome dele é Príncipe. O Gravilo Príncipe que viu a oportunidade diante dele. Saca uma arma, dá um tiro no maxilar do arquiduque, dois tiros na barriga da duquesa, vira a arma contra si para se suicidar, é contido pela multidão, pega uma pílula de veneno no bolso, engole a pílula de veneno, mas o veneno era vencido e ele não morre. Ele vai ser interrogado, torturado, e o Estado austro-húngaro vai acusar o Estado Sérvio de envolvimento no atentado. Veja bem, o Estado Sérvio não estava envolvido, o Estado austríaco sabia disso, mas o que acontece aqui é uma pressão, uma justificativa para que finalmente a Tríplice Aliança, Alemanha, Austro-Hungria e Itália, tivessem uma vitória, nem que seja diplomática, contra a Tríplice Intente. A Alemanha pressiona a Austro-Hungria a cobrar da Sérvia, a invadir a Sérvia, porque a Alemanha entendia que os demais países, principalmente a Rússia, não poderiam fazer nada uma vez que era legítimo o direito da Áustria de agir, porque houve o assassinato de um membro da sua família real, quinto sucessor da coroa. A Alemanha blefou, todos blefaram, e o resultado foi o início da Primeira Guerra Mundial, que a gente vai estudar num outro momento. um abraço para você e até mais!